Olá, Bippers! Voltando mais um quadro Biptec, agora renovado após as férias, e vamos falar hoje sobre um assunto bem interessante que eu estudei bastante no semestre passado, lá no meu pós-doc da UFMG, que é processamento de linguagem natural, uma coisa que, de fato, eu não tinha muito conhecimento, sabia alguma coisa, e... A coisa realmente é difícil, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui de uma linguagem mais natural possível. Então, o que é linguagem natural? Então, lembrar, computadores utilizam linguagem formal para processarem informações, e nós, humanos, usamos a linguagem natural, ou seja, a linguagem do ser humano, que a gente conversa através da voz, do texto, isso é linguagem natural. Então, trata-se de uma forma comum de comunicação, a qual somos acostumados desde que nascemos, e a linguagem natural é repleta de regras e ambiguidades que dependem, inclusive, do idioma. Isso é um grande problema para o computador entender a linguagem natural, porque o ser humano utiliza uma linguagem com muitas ambiguidades. Por exemplo, se a gente chegar uma pessoa e falar, olha, você é um sem-vergonha, e se a gente chegar e falar a mesma frase, por exemplo, você é um sem-vergonha, hein? Então, vejam bem que a mesma frase, ela tem sentidos totalmente diferentes. E isso que o computador tem dificuldade de distinguir. E vejam que interessante, indivíduos com transformação de aspecto autista também tem a mesma dificuldade de distinguir, muitas vezes, esses contextos, né? A malícia, às vezes, a brincadeira, eles acabam tendo dificuldade de entender. O que é o processamento de linguagem natural, então? O PLN, certo? Então, uma vertente da inteligência artificial que ajuda computadores a entender, interpretar e manipular a linguagem humana. O PLN resulta em diversos disciplinos, incluindo ciência de computação, linguístico computacional, que buscam preencher a lacuna entre a comunicação humana e o entendimento dos computadores. E é algo extremamente complexo, porque a linguagem humana é extremamente complexa. É um dos grandes diferenciais que o ser humano tem em relações aos animais anteriores. A linguagem natural, ela está presente no nosso dia a dia. A gente utiliza, por exemplo, o Google Tradutor, para a gente traduzir textos. O processamento de linguagem natural é muito utilizado nisso. O processamento de linguagem natural é muito utilizado também em sistema de busca, onde ele tenta adivinhar a próxima palavra que você vai fazer. Até no próprio corretor de texto, ele tenta adivinhar a próxima palavra. Também consegue processar a nossa voz, seja pela Alexa, o próprio... Se a gente quiser fazer uma busca pelo Google, pela voz, a gente consegue também fazer isso. E também consegue fazer a geração de legendas. Por exemplo, ali no YouTube, a gente consegue, mesmo sem ter colocado a legenda no sistema, o YouTube consegue fazer a legenda para a gente. E como é que o processamento de linguagem natural é utilizado na medicina? Então, os estudos, principalmente, têm utilizado o processamento de linguagem natural para análise de prontuários, onde a gente tem uma camada grande, uma grande quantidade de texto livre. E os algoritmos de processamento de linguagem natural tentam traduzir, no caso daquele grande prontuário, em informações muito importantes para a gente conseguir analisar aquele grande quantidade de informações num curto período de tempo. O processamento de linguagem natural também é utilizado para interpretar áudios. Então, a gente pode, por exemplo, através de falar um texto, aquilo, conseguir fazer análise do sentimento daquele indivíduo, alguma questão do exame de estado mental também, a gente pode fazer através da análise do áudio desse indivíduo. Então, a gente pode usar para tradução, geração de texto, legendagem, como eu falei. E a grande questão dentro da medicina, que é através do processamento de linguagem natural, que a gente consegue transformar dados desestruturados, desestruturados, que é o alvo prontuário, que muitas vezes vem bagunçado, em dados estruturados, extremamente importante para a gente ter pesquisa, para a gente ter insights, para a gente conseguir fazer várias coisas. Ou seja, isso diminui o tempo de revisão humana, de ler todo o prontuário. Lembra quando a gente era acadêmico, na professora, ah, lê o prontuário do paciente, o paciente teve, sei lá, mil internações, ao longo de todas as resenhas, todos os resenhos conhecem já, e a pessoa lê, tá? Óbvio que parece uma coisa de preguiçoso, mas a tecnologia nos ajuda em relação a isso. E, obviamente, o computador tem uma capacidade de processamento de dados muito maior do que o ser humano. Então, a gente tem estudo, inclusive, de redor sistemática, falando sobre a questão do processamento de linguagem natural, principalmente utilizando dados de prontuário. E olha que bacana isso, né? Por exemplo, se a gente conseguisse, de fato, organizar todos os dados prontuários que existem no mundo inteiro, então, aqui, esse estudo mostra, esse estudo publicado na Nature, então, de que, se a gente pega um hospital grande, a gente consegue vários anos de conhecimento médico só analisando o prontuário. A gente consegue pegar todo o passado daquele hospital e botar dentro de um banco de dados para fazer isso tudo, para gerar insights para os novos pacientes, para a gente não repetir erros, para a gente conseguir visualizar até novos tratamentos. E lembre-se, quando a gente vai no hospital, às vezes, no consultório, a gente gasta muito tempo escrevendo, certo? E, às vezes, a gente gasta mais tempo escrevendo do que falando com o paciente, certo? Eu trabalho em hospital ainda, e a gente, às vezes, fica lá 15 minutos com o paciente e fica 30 minutos preenchendo papel, preenchendo de alta, de baixa, encaminhamento, em laudo, não sei o quê. Então, isso tudo aqui mostra que os médicos gastam tranquilamente, num dia de 11 horas de trabalho, seis horas trabalhando com documentação. Isso gera burnout na gente, gera menos tempo no paciente. E o processamento de linguagem natural pode ajudar bastante a gente a conseguir reduzir esse tempo e não que a gente vá para casa, né, fazer nada. Então, a gente vai ficar mais tempo para a gente ter, de fato, uma abordagem mais humana com este paciente. Como é que a gente vai fazer o processamento de linguagem natural na prática com a questão computacional, certo? Então, geralmente, a gente usa algoritmo de inteligência artificial, a gente pode usar a aprendizagem profunda, que é o diploma que a gente falou na aula passada, e a gente vai usar, muitas vezes, essas questões das redes neurais. Então, redes neurais são, no caso, simulações computacionais de como é que funciona um neurônio, onde ele recebe várias informações e depois distribui esses vários eixos num eixo só. Então, a gente tem como se fosse devido a entrada de informações. Essas entradas de informações recebem pesos específicos e isso vai gerar um eixo onde é a ativação, a saída de informações, como se fosse o AXOR. Então, lembre-me aqui, em 1969, o primeiro modelo de processamento, no caso de aprendizagem profunda, foi um modelo perceptual que simulava a ação de um neurônio e hoje a gente acaba utilizando várias camadas de neurônio, como se mostra nesse algoritmo aqui, para a gente conseguir ter um resultado melhor na nossa previsão, na nossa interpretação de dados. Outra coisa interessante também que a gente acaba utilizando muitas vezes nesses tipos de algoritmos é de que o algoritmo repete várias vezes, ele vai automaticamente se calibrando com esse mecanismo que a gente chama de backpropagation, que é ajuste de peso e gradiente. Então, a gente ajusta quantas vezes a gente quer que repita o algoritmo, ele vai se calibrando, isso é bem importante para a gente não ter só uma vez que a informação vai passar. E ao longo dessa disciplina que eu fiz de processamento de linguagem natural, é bem interessante que quando a gente está montando uma linguagem, um modelo de linguagem, de fato, a gente está como se fosse ensinando uma criança a falar. Então, a gente, quando está montando um modelo, a gente tem que inserir inicialmente o vocabulário, corrigir imperfeições no vocabulário e em cima disso que os sistemas computacionais vão conseguir tentar prever, em geral, a próxima palavra daquele vocabulário, que é mais ou menos como a gente faz quando a gente está falando, certo? A gente começa com uma palavra e se a gente internamente não consegue prever a próxima palavra, a gente acaba desagregando a nossa forma de falar. Então, é extremamente importante para a linguagem humana a gente conseguir ter uma previsão da próxima palavra e o indivíduo que está conversando para a gente também ter mais ou menos uma previsão do que a gente está falando, até para conseguir dar uma resposta e acompanhar o assunto. Então, os sistemas computacionais tentam imitar esse mecanismo de linguagem, isso é muito interessante. para a gente. Então, finalizando aqui, para a gente montar um modelo de linguagem, vários conceitos são utilizados no objetivo de conseguir a previsão da próxima palavra para a formação de uma sequência de palavras e lembrar que as palavras inicialmente são transformadas em vetores para a gente conseguir trabalhar com elas dentro do modelo de linguagem e uma sentença, um conjunto de palavras, um conjunto de vetores e lembrar que o grande desafio de montar um modelo de linguagem é a desambiguação. já que a linguagem humana é muito ambígua, tem muita ambiguidade, a gente precisa o máximo possível utilizar mecanismos de desambiguação para a gente conseguir fazer com que o computador entenda de fato a linguagem humana. Então, é isso, gente, no quadro do VipTech de hoje e voltamos aí nas próximas semanas para estar falando ainda mais sobre tecnologia em saúde e psiquiatria. Um abraço. tchau. 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 Obrigado.